Olá, eu sou a Fafá e uma história eu vou contar. Qual será? Ah, antes eu quero contar para os adultos bem legais que aí estão, que hoje eu fui convidada para contar um livro da Dentro da História. A Dentro da História acredita no poder transformador de cada criança no mundo. Desde 2016, transforma junto com as famílias, meninos e meninas em protagonistas de livros. Na plataforma Dentro da História, a gente pode personalizar um avatar para a criança que vai receber o livro. Eu vou deixar na descrição aqui do vídeo o link para quem quiser dar uma olhada, tá bom? Bom, hoje eu vou contar uma história da série O Fantástico Aniversário. Pode ser Conto de Fadas, Mundo dos Dinossauros, Reino Encantado ou Missão Super-Herói. Qual será que a minha antena vai captar? Vocês me ajudam a ativá-la? Sim? Ai, muito bom! Então vamos lá! Um bom! Um bom! Uma antena que pro céu aponta, captiu uma história que a Fafa conta! Uhul! Deu certo! A história que a antena captou! O fantástico aniversário da Fafá. Olha só, sou eu aqui. Eu voltei a ser criança, temos aqui uma mini Fafá. Vou até mostrar para vocês uma foto minha de quando eu era criança num aniversário. Olha só, não ficou igualzinha. Você gostou? Então deixa aqui seu like. Bom, agora se prepare que a história já vai começar. O fantástico aniversário da Fafá. Editora Dentro da História. O que será que vai acontecer aqui? Para Fafá. Oi, Fafá. Adoramos ter você contando nossas histórias. Um abraço da equipe Dentro da História. Ah, veio com dedicatória. Chegou! Chegou! Dizia Fafá para seus bichinhos de pelúcia. É dia 23 de outubro. Meu aniversário! Era tanta ansiedade com a festa que Fafá foi logo contando seu desejo para o seu dinossauro preferido. Uapa! Eu quero um verdadeiro aniversário pré-histórico! Olha, 23 de outubro. Fafá mal terminou seu desejo e um tremor balançou seu quarto. Quando olhou para a parede, uma enorme porta havia surgido. Ah, não perdeu tempo e saltou para dentro dela. Passando pela porta, Fafá encontrou um novo mundo. Igual ao dos seus sonhos. Sim, dos meus sonhos. Seu desejo havia se realizado no meio daquele quarto mágico. Um filhote de apatossauro. Ai, muito familiar apresentou-se. Oi, sou o Uapa e serei seu guia. Precisamos nos apressar. Teremos uma longa caminhada. O Uapa tinha muito para explicar. Para a grande festa pré-histórica, eles precisavam recuperar os docinhos, a vela e o bolo de aniversário. A sorte é que eles tinham um mapa. Ah, depois de recuperar tudo, Fafá teria uma grande festa no alto da montanha com todos os seus convidados e com dinossauros gigantes. Eles não tinham tempo a perder. Não, não tínhamos mesmo. Caverna da Fafá. Floresta dos Chifres. Pista de corrida. Vale dos Tiranossauros. Caverna dos Dentes. Floresta do Amor. Nino dos Pterossauros. Mundo dos Dinossauros da Fafá. Primeira parada. Docinhos da Festa. De acordo com o mapa, eles estavam na Floresta dos Chifres e logo acharam a culpada do sumiço dos docinhos. Uma grande Triceratops estava prestes a comer um brigadeiro. Fafá explicou que os docinhos eram para a sua festa, deixando a dinossauro muito agitada. Justo quando parecia que ia atacar, ela começou a chorar. A Triceratops confessou que estava com saudade dos docinhos que a sua mãe fazia e aqueles brigadeiros eram a sobremesa perfeita. O choro da Triceratops era tão escandaloso que fazia as árvores balançarem. Quando Fafá olhou a dança das árvores ao seu redor, teve uma grande ideia. Fafá pegou uma manga recém caída da árvore e ofereceu para a Triceratops. Quando a dinossauro aprovou a fruta, ficou surpresa com a doçura e a achou tão gostosa quanto os docinhos da sua mãe. Missão cumprida com sucesso! Próxima parada. Vela. Para o resgate, Fafá precisava achar um nino de pterossauro perto das montanhas pontudas. Lá, entre os grandes ovos, encontrou o que procurava. Quando Fafá pegou a vela, os ovos começaram a quebrar. A mamãe não demorou muito para aparecer. E para ela, não era uma opção entregar a vela para Fafá. Ai, pois seus filhotes passariam frio. Nesse momento, um grande raio caiu do céu. E acertou uma velha árvore. Todos ficaram assustados, mas Fafá enxergou uma oportunidade. Sim, eu enxerguei uma oportunidade. Convocou o APA, que a ajudou a carregar um galho que estava pegando fogo e levar até o ninho. Com fogo, você pode fazer uma fogueira para seus filhotes. É só colocar mais madeira. Disse Fafá. Com a solução, a vela não servia mais para a mamãe Pterossauro. E Fafá ficou mais perto do aniversário perfeito. Agora, faltava apenas o bolo. No caminho até lá, a APA batia os dentes. Era bem assim, ó. Só que ele não tinha essa mãozinha assim, então era só assim, ó. Pois bem, ao se aproximarem de uma caverna, Fafá entendeu o motivo do medo. APA se escondeu atrás de uma pedra. Mas Fafá não queria desistir de seu bolo. E foi entrando, devagarinho, anunciando que queria seu bolo de volta. O que Fafá não esperava era encontrar um tiranossauro Rex triste e com dor. T-Rex explicou que era viciado em doces, mas não sabia cozinhar. Então, sempre que via um bolo por aí, logo o levava para casa. Mas junto, levou também uma grande dor de dente. Fafá se ofereceu para ajudar. E logo viu que algo estava preso em seus dentes. Ai, seu T, você precisa passar mais fio dental. Disse Fafá. Eu sei disso, mas como posso passar fio dental com esses bracinhos tão pequenos? É verdade, né? Disse T, decepcionado. Fafá se ofereceu para ajudar. E passou o fio dental naqueles dentões. Muito corajosa, né? Na mesma hora, a dor passou. E agradecido, o T-Rex deixou Fafá levar o bolo para a sua festa. Oh! Voltaram para o quarto com todos os itens. E Fafá estava muito ansiosa por sua festa. Mas Apa tinha uma péssima notícia. Uma grande chuva de meteoros estava se aproximando. E seus amigos não conseguiriam chegar. Ah, não. Não parecia divertir ou festejar no meio daquela confusão. Sem sua família e seus amigos. E Fafá? Teve uma ideia. Sim, eu tive uma ideia. E eu vou mostrar para vocês. Ela deu um grande assobio. Minha lembrança é que tinha sido mais alto até que esse. E sua amiga Pterossauro veio ao seu encontro. Fafá saltou nas costas dela e pegou Macarona para sua casa. Rápido, como um raio, Fafá voltou para sua casa e chegou bem a tempo na sua grande festa. Nela havia tudo que Fafá sempre quis. Ela tinha todos que amava por perto e tudo que a fazia feliz. Agora, bem longe de dentes afiados. Fafá não precisava de mais nada. Feliz aniversário, Fafá! Obrigada! Fafá, agora que você leu o livro todinho, O pergaminho dos tesouros perdidos foi descoberto. Eles estão espalhados pelo seu livro e sua missão é encontrá-los. Um, dois, três e já! Agora me dá licença, que eu vou lá. Mas antes, deixa eu te contar, adulto, bem legal, que eu descolei um cupom de desconto. Sim, se você quiser presentear alguma criança com um livro do catálogo da Dentro da História, utilize o cupom Fafá Conta 10 e ganhe 10 reais de desconto. O link está na descrição do vídeo, ok? Então, beijos! Até a próxima!